Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Leandro, tá? Você tá no canal Você do Tempo E no vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial pra vocês Que, sério, tinha muita gente, mas muita gente me pedindo pra trazer Há muito tempo atrás Eu não sei até porque que eu ainda não trouxe Que é como fazer live pelo celular, tá? E, enfim, antes do vídeo eu peço a todos que, por favor, sério, já deixem o seu like Também se inscreve no canal E, enfim, se todo mundo der like, a gente consegue bater a meta de 300 likes pra esse vídeo E, enfim, tá? Se você é novo no canal, já se inscreve, tá? Clicando no botãozinho vermelhinho E ative a nossa campainha ou sininho das notificações Pra você aí de casa não perder nenhum vídeo, tá ok? E, enfim, sério, galera, se você gosta de Instagram Se você tem Instagram e quer me seguir, sinta-se livre, tá? Leandro Silva Dantas, posta suas fotos bonitas Tentei postar uma foto no Tumblr e acho que consegui Vai lá e curte, por favor Eu vou mandar salve pra quem curtir E vamos logo para o vídeo E vai! Bom, galera, primeiramente está pra você fazer live no YouTube Se eu não me engano, você precisa ter acima de mil inscritos, tá? Eu nunca vi nenhum canal abaixo disso fazendo lives E eu tinha visto um post no YouTube há um tempinho atrás Falando que era a partir de mil inscritos, tá? Então, enfim, se não tiver ainda mil inscritos Eu não sei se você vai conseguir Talvez você consiga, tá? Mas você vai precisar entrar no YouTube, tá? Versão pelo celular Se você não sabe como entrar Vou deixar o aplicativo aqui embaixo pra vocês baixarem Você coloca lá youtube.com.br Faz login com a sua conta, tá? Do seu canal E depois de fazer login, você vai estar naquela página inicial, tá? O painel do seu canal E então você procura por transmissão ao vivo E vai aparecer a tela que está aparecendo pra vocês Depois, tá? Você vai querer clicar nesse botãozinho aí Primeiro passo, onde está a setinha mostrando pra vocês E então você vai precisar confirmar o país que você é E o seu número de telefone Depois, tá? De colocar esse número de telefone Você pode escolher entre receber uma mensagem Ou uma chamada E você vai receber um código pra colocar e confirmar Depois que você colocou o código, tá? Seu canal vai estar liberado pra começar a fazer live E pra fazer live no youtube, tá? Tem dois aplicativos oficiais Que é o youtube, tá? Normal Que todo mundo conhece E o youtube gaming, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer live nos dois aplicativos Bom galera, eu tô aqui no celular, tá? Como vocês podem ver Vocês vão precisar entrar na sua conta do youtube No meu caso, eu já entrei aqui, tá? Canal Leodantas Que se você não conhece, né? É uma ótima oportunidade pra você conhecer o canal Leodantas, tá? O meu segundo canal Que eu faço vlog Eu faço de tudo Faço, enfim Várias e vários vídeos Que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, enfim, vocês vão precisar vir aqui nesta câmera Aqui em cima, tá? Neste ícone aqui E vai ter duas opções, tá? Tem a opção gravar Tem a opção aqui embaixo dos vídeos E tem a opção transmitir ao vivo, tá? Então eu vou clicar Transmitir ao vivo Então vai estar aparecendo eu aqui Olha como eu sou bonito Você vai clicar, tá? E vai colocar o título da sua live Então no caso, sei lá Vou colocar live Resp... Opa Respondendo Inscritos Pronto Vou colocar aqui, tá? E vou clicar em avançar Então vai tirar uma foto de miniatura aqui Você faz uma careta assim bem linda De bonita, né? Tá aparecendo aí Bom Ficou esta aqui Se você não gostar, você coloca tirar novamente E pega uma aí que você tiver Você também pode mudar, tá? A descrição aqui Colocar o que você quiser na sua descrição Sei lá Colocar... Ligar a miniatização da sua live E coisa e tal, tá? Então vai ter essas opções Então você vai clicar em avançar E vai iniciar a sua live, tá? Ok? Enfim, agora eu vou mostrar a segunda opção Como é que você faz Bom, galera Agora estamos aqui, tá? Vamos entrar no YouTube Gaming Que se você não conhece, tá? É o... É, enfim É uma parte do YouTube Um outro aplicativo Que tem só os gamers, tá? Que tem tudo... Enfim Tudo de jogos tem aqui, tá? Então você vai clicar aqui no YouTube Gaming E vai precisar fazer o login, tá? Com a sua conta Que no caso É a conta que você quer fazer a live Então você vai clicar aqui E vai aparecer as opções aqui do YouTube Gaming Então eu vou clicar aqui Fazer o login E já voltou Bom, galera Já entrou aqui, tá? Como vocês podem ver E vai ter várias opções, tá? Você pode assistir outros jogos É o YouTube de uma forma preta, tá? Enfim Diferente do YouTube normal Que a gente já conhece Mas só voltado pra área de jogos Você vai precisar, tá? Clicar nesta opção aqui em cima, ó Nesta setinha Pra transmitir a tela do seu celular Ou algum jogo Que você tenha no seu celular, tá? Você clica aqui em próximo E aqui selecionar a opção, tá? Então pode ser que o seu tenha uma opção Pode ser que não tenha Então você clica na opção que você quiser Clica em próximo mais uma vez Vai ter próximo aqui E você vai selecionar o aplicativo Ou jogo que você quer Então, no caso Eu não vou selecionar nenhum, tá? Mas, enfim Eu só tô fazendo isso pra demonstrar pra vocês mesmo Vou entrar aqui, então, no Instagram E, então, tá? Vai ter o título da minha live Você coloca o título que você quiser Sei lá Jogando, Minecraft, etc Coloca a descrição também que você quiser Clica em próximo E a transmissão, tá? Vai entrar dentro do aplicativo Ó, clica próximo aqui de novo Pra compartilhar E, então, se você precisar Clicar aqui, ó E permitir Voltar, no meu caso, né? Agora E é só permitir de novo Permitir de novo Permitir mais uma vez E se você quiser clicar Em iniciar Aqui embaixo Vai estar iniciando A sua live Ao vivo A partir de algum jogo Que você queira Ou a partir do seu celular, tá? Mas, galera Foi esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal, tá? Só lembrando que, enfim Temos vídeos anteriores Que talvez você não assistiu Então assista clicando No card aqui em cima Tá entendendo? Tem vídeo aqui na nossa tela Seguem em nossas redes sociais Também me seguem no Instagram Que, assim Eu tô precisando de seguidores no Instagram Me segue, por favor Me segue Me segue Enfim, tá? O link pra vocês baixarem O aplicativo que eu havia falado Vai estar aqui embaixo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado Qualquer dica Ou qualquer dúvida Só deixar aqui nos nossos comentários Tá ok? Enfim, valeu a todos Que pediu esse tutorial Em breve eu trago mais pra vocês Deixa um comentário Pra mim mandar salve Num próximo vídeo Comenta lá na foto do Instagram Que eu mando salve, tá? E, enfim Valeu Falou E eu fui